Me dá a imagem ao vivo, o Branquinho tá lá, mas pode colocar a imagem dos dois? Dá 44, por favor. É um pipoco. Gente, vocês terem uma ideia do que é essa 44? Primeiro que a nossa região da 44 fica em segundo lugar no que se refere à região do Braz, lá em São Paulo. Então a gente tá num ranking nacional, o segundo do país em relação à tacadista. Você lembra do ano passado, telespectador, que a 44 ficou, acho que dois, três meses, foram dois ou três meses fechados ali por conta da pandemia, do decreto, foram dois bilhões, dois bilhões, não é dois mil não, dois bilhões, que deixaram de ser arrecadados somente com o fechamento dessa região nossa. Então imagina o quanto a gente não consegue alcançar nesse Brasilzão afora, no que diz respeito às nossas peças produzidas aqui. O pessoal leva a rodo pra fora e vem gente de tudo quanto é canto. Agora eu acredito que as compras sejam mais feitas do pessoal daqui, o pessoal do interior, né? Que vem pra fazer aquela comprinha mais rápida do Natal. O Douglas Branquinho já pode falar comigo? Branquinho, você tá me escutando, meu amor? Se você estiver me escutando, você tá no local e você adora bater perna aí. Vamos lá, Silvia. Na escuta, Silvia, ao vivo aqui no Cidade Alerta. Vem comigo aqui, ó. A gente tá aqui na 44, tá aqui comigo o Gustavo Toledo, da Guarda Civil Metropolitana, que vai contar pra gente como é que tem sido a Operação Boas Compras, né, Gustavo? Que tem todo ano aqui na região da 44 e parece que até agora, que quase chegando na véspera de Natal, são bons os números. Boa noite, Gustavo. Boa noite, boa noite ao pessoal que nos escuta, isso mesmo. São ótimos números apresentados até agora pela Guarda Civil Metropolitana em atendimentos de ocorrência dos mais variados tipos. O número de furtos caiu, como é que tá? O número de furtos caiu cerca de 80% a transeunte, mas notamos uma modalidade nova, que é o furto ao lojista. O lojista ficar mais atento, principalmente ainda até a época do Natal, a esses marginais que ainda circulam as lojas. A dica pra quem vem fazer compras, porque agora, né, o funcionalismo público a nível estadual, a nível municipal aqui de Goiânia, parece que já recebeu salário, mas algumas pessoas que deixam tudo pra última hora, como eu, inclusive, o pessoal vem comprar, né, Toledo? Agora, quais são as dicas? As dicas, principalmente as mulheres, que é o alvo preferido dos marginais, carregar bolsas de menor tamanho, bolsa sempre rente ao corpo à frente, debaixo do braço, optar preferencialmente pelo Pix ou cartão magnético, pelas maquininhas e o mínimo de dinheiro possível, porque a malandragem tá de olho. É, e agora, por exemplo, vocês veem aqui, ó, a gente vê que tem muita gente, né, Silvier? Tem muita gente, tem a presença também do pessoal da Guarda Civil Metropolitana, mas daqui pra sexta-feira, essa quantidade de pessoas aqui, ó, tranquilamente triplica, porque agora que o grosso do varejo, das pessoas que vêm comprar presente, presente de Natal, presente pros filhos, pra mãe, pro pai, presente de amigo secreto, agora as pessoas vêm comprar, e aí a partir de quinta-feira tem aqui, ó, a feira da madrugada, vou pedir pro Cleito Ferreira mostrar pra vocês, onde tá esse estacionamento aqui, ó, tem a feira da madrugada, depois tem a feira hippie, então fica mais difícil a circulação aqui. Então é sempre bom aquela dica que a gente dá, né? Se for vir aqui pra região, né, Toledo, é melhor parar o carro um pouco mais distante, vem a pé pra poder andar nas lojas, nas bancas aqui, com calma, até pra não tumultuar o trânsito, né? Exatamente, o trânsito aqui é bastante caótico, as pessoas que optarem por colocar o carro mais próximo, fora da região da 44, elas terão melhor acesso à região, não colocando mais veículos dentro da região e conseguindo assim andar tranquilamente. Obrigado, Toledo, obrigado, pessoal da GCM. Silvia, daqui a pouquinho, ó, vai cair uma chuva braba aqui, o céu fechou, então daqui a pouquinho vai cair uma água aqui na região da 44, quem for ter acesso aqui à região, quem tiver vindo pra cá, já fica sabendo que daqui a pouco tem chuva e a gente sai aqui da 44, Silvia. Obrigado, Branquinho.